Muitos assuntos importantes para começar, a governadora de Goiás, Ronaldo Caiado, elogiou a gestão de Tarcísio de Freitas em São Paulo e afirmou que o republicano é alvo de um massacre da imprensa por causa da situação da segurança pública no Estado. Segundo ele, a suposta crise na polícia militar seria fabricada e beneficia somente o crime organizado. O Caiado afirmou ainda que as acusações contra Tarcísio e Derrite, secretário de Segurança, são parte de uma estratégia para facilitar a aprovação do projeto que dá ao governo federal o controle da segurança pública e também das polícias. Para Caiado, Derrite faz um bom trabalho e deve ser mantido no cargo. Chamar os nossos comentaristas, Roberto Mota com a gente aqui ao vivo nos estúdios em São Paulo. Mota, seja muito bem-vindo, viu? Ótima noite a você. O que nós precisamos considerar em relação a essa fala de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, enfim, aquela crise em São Paulo repercutindo pelo país. Ele diz que essa crise seria fabricada e quem se beneficia disso, segundo ele, o crime organizado. Mota. O governador Ronaldo Caiado tem razão. Com essa declaração, Ronaldo Caiado ficou gigante. Boa noite a você, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa querida audiência. Ronaldo Caiado tem toda razão. É o que nós dizemos aqui praticamente todos os dias. A maioria da grande mídia brasileira declarou guerra à polícia. É uma postura de fundo ideológico. Agora, essa mesma mídia declarou guerra total ao governo Tarcísio de Freitas. Porque o governo de Tarcísio de Freitas está promovendo um combate inédito ao crime organizado. Inédito em inteligência, intensidade e resultados. Por que isso incomoda tanto uma parte da mídia? Porque eles foram ensinados a olhar segurança pública como um conflito entre um oprimido e um opressor. O oprimido é o bandido, que é considerado um pobre coitado, mesmo quando é um chefe de facções criminosas perigosas e sofisticadas. E o opressor, é claro, é a polícia. Por isso, a polícia nunca é elogiada. Mesmo nos milhões de casos em que ela faz a coisa certa, mas casos que nunca viram notícia. Porque a notícia, a manchete, que é divulgada até o infinito, só vale quando a polícia falha. Mais uma vez, parabéns ao governador Tarcísio de Freitas por sua coragem. E parabéns ao governador Ronaldo Caiado pelo magnífico exemplo de coerência e virtude e por ter explicado o significado da palavra estadista. Também com a gente, Luiz Felipe Dávila ao vivo. Dávila, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Vou até pedir para colocar o Dávila com a gente na tela. Dávila se ausentou no dia de ontem, passou por uma situação muito delicada na família. Perdeu o pai. Dávila, os nossos sentimentos, a nossa solidariedade, viu? Bom tê-lo de volta. Muito obrigado, Caniato. Obrigado por esse carinho aí de todos vocês da Jovem Pan. Boa noite a você, boa noite ao Mota, ao Beraldo e à nossa audiência. Olha, essa questão da segurança pública é o tema que mais tira o sono do brasileiro. Não importa a classe social, não importa a região do Brasil. O problema número um que aflige todos os brasileiros é a segurança pública. E neste sentido, a polícia do estado de São Paulo e o governador Tarcísio estão fazendo um trabalho primoroso. Nós tivemos este ano recorde de apreensão de drogas, recorde de desmantelamento de esquemas do crime organizado. É um governo que vem perseguindo com afinco o combate a facções criminosas. E isso incomoda muita gente, porque, afinal de contas, o PCC só se tornou este gigante do crime organizado porque governos passados foram omissos em relação ao combate duro ao crime organizado. Então, só isso já mereceria todo o elogio dos paulistas em relação à atuação do governador Tarcísio de Freitas. Mas o segundo ponto, que merece elogio, é o número. Nós temos que olhar para as estatísticas. São Paulo, a polícia do estado de São Paulo, atende 50 mil atendimentos de ocorrências por dia. 50 mil atendimentos de ocorrência por dia. E não é por causa de, sim, excessivo uso de força ou de brutalidade em casos isolados que demonstram as maçãs podres da corporação que se pode julgar a polícia como uma corporação, que se pode condenar o secretário estadual de segurança pública ou que se pode atacar o governador Tarcísio. É um total absurdo, é uma desproporção o número de casos de maçãs podres com o número de êxito da polícia. Os números mostram isso. Quem não enxerga isso é que usa aquele óculos do viés ideológico. E, por último, mais importante, a atitude de Caiado está correta. Mostra que a direita, os governadores de direita, estão unidos num esforço brutal para combater a insegurança que reina nesse país, para combater o crime organizado. E aqueles que esperam dividir a direita já perderam a primeira batalha na questão que mais tira o sono do brasileiro, que é a segurança pública. As manifestações do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, em relação a essa crise instalada em São Paulo após esses casos de repercussão virem à tona. Chamar o Cristiano Beraldo também vai trazer suas análises e impressões. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Ronaldo Caiado diz que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, está sendo massacrado pela imprensa e que esse cenário de crise teria sido fabricado, Cristiano Beraldo. E a pergunta fica, né? Fabricado por quem? Fabricado, talvez, por aqueles que torcem pelo pior sempre? Caniato, o sistema é bruto. É disso que se trata. Boa noite a você. Boa noite ao Mota. Um abraço especial ao Dávila. E boa noite à nossa audiência, que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is, onde temos essa missão de decifrar esses acontecimentos. E nesse caso eu acho muito emblemático, porque não há dúvida que a administração de Tarcísio de Freitas está sendo marcada por uma atuação muito vigorosa das forças de segurança no combate ao crime. Veja, tudo que se pode fazer num estado como São Paulo hoje em dia é, digamos, secundário à segurança pública. Por quê? Porque São Paulo, o estado de São Paulo, de uma forma geral, ele tem um bom desenho das suas estradas, as estradas que boa parte delas já estão concedidas à iniciativa privada e tem uma qualidade de asfalto bastante grande. O túnel que liga ali o Santos ao Guarujá, que será um grande avanço para a população daquela região, algo que, na verdade, é inconcebível não existir até hoje, vai ser realizado com o governo federal. Então não tem um mérito exclusivo do governador Tarcísio, teve que ir lá fazer evento com o presidente Lula para mostrar que era uma conquista dividida entre Estado e União. E tudo mais são elementos que ficam menores quando se olha para a questão da segurança pública e a realidade, a dinâmica de vida da população de São Paulo que sai às ruas completamente amedrontada e vídeos que todos os dias vão surgindo aí que refletem a realidade desses bandidos que saem para assaltar com uma probabilidade de serem pegos que é muito pequena, fazendo o crime se tornar algo que, para essa parte da população que é criminosa, praticar crimes passa a valer a pena, passa a ser uma opção que eles executam com muita tranquilidade. Quando o governador Tarcísio, o secretário de RIT e toda a equipe que ali está, com o delegado-geral Arthur Dian e tantos outros que fazem parte dessa luta, dessa guerra travada contra o crime, eles se propuseram a fazer algo diferente e tentar melhorar a segurança pública do Estado. E foram avançando. Agora, como é que vocês querem que se avance sem ter um combate violento? Porque o outro lado está lá, de fuzil na mão, pronto para dar tiro na polícia. Sem absolutamente nenhuma preocupação ou remorso. É claro que é um combate violento. Ninguém está achando que está no paraíso, que está na pracinha florida, toda bonitinha. Não! É uma realidade absolutamente dura que tira vidas da população de bem dessa cidade todos os dias, que executa policiais, que fazem barbaridades. combater isso exige coragem, vontade. Exige pessoas que não estão preocupadas com a mídia. Entretanto, o que aconteceu? Os ataques começaram a acontecer de forma orquestrada. Boa parte da imprensa ecoando essa visão de que a polícia é parte do problema e não da solução. As forças de segurança pública foram pintadas como se estivessem ali simplesmente com o propósito de desrespeitar direitos humanos e cometer o mal contra pessoas de bem. Essa mentira foi sendo tentada, 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 até que agora colou. Aquele sujeito com a farda que pega um rapaz e joga pela ponte aquela cena foi o que precisou para que houvesse um eco tão grande contra o governador Tarcísio e as forças de segurança de São Paulo que o governador Tarcísio recuou. Ele passou a defender câmeras, coisas que, aliás, o governador Caiado diz que no estado dele não vai ter, e começou a fazer concessões que, na minha opinião, são concessões que não fazem sentido. Dizer que a Câmara vai resolver o problema, que esse combate ao crime colocou a polícia nessa condição de ser uma força violenta, ora, isso não tem absolutamente nenhuma conexão com a realidade. Eu, minha opinião pessoal, acho que é uma pena este caminho que está sendo trilhado, essas concessões que estão sendo feitas. Eu acho que combate ao crime se faz com coragem, se faz sem medo de imprensa e de opinião de terceiros, porque essa política, o sistema todo que está pressionando para cooptar justamente o governador, eles não merecem respeito da população, porque a população que paga a conta e deles nada tiveram. Então não venham agora querer interferir no bom trabalho que está sendo executado, porque PCC e essas organizações criminosas têm que ser exterminadas. Não se pode condescender com esse tipo de atitude. E aqueles policiais que cometerem infrações, cometerem crimes, que não respeitarem o juramento que fizeram de honrar a farda que vestem, esses têm que ser punidos de forma exemplar. mas que isso não polua a imagem da Polícia Militar de São Paulo, da Polícia Civil de São Paulo e de todos aqueles que juntos estão trabalhando a sério para reverter esta realidade infeliz que está instalada não só em São Paulo, mas no país inteiro. Crise na segurança em São Paulo e, claro, as repercussões pelo país. O Beral trouxe alguns pontos importantes. Eu quero até destacar um deles com o Roberto Mota. Mota, governador de Goiás, fala em massacre da imprensa após esses casos virem à tona. Você, Mota, e nem a Gerais. Você viu uma cobertura enviesada, tendenciosa, pendente para um lado? Caiado diz que isso só acaba beneficiando o crime. De que maneira uma cobertura tendenciosa joga a população contra a polícia? A cobertura tendenciosa ela omite fatos, ela distorce a sequência das coisas que aconteceram, ela coloca elementos que são completamente irrelevantes para o problema em questão. Essa cobertura tendenciosa não começou ontem, não começou no governo Tarcísio de Freitas, mas está atingindo um estado de quase frenesi, porque é insuportável para as pessoas que controlam essa narrativa do bandido vítima da sociedade, é insuportável para elas serem confrontadas com a realidade. Eu não vou citar o caso, mas eu vou contar só o episódio que se passou comigo não faz muito tempo. Eu conversava com uma pessoa ligada à área de segurança pública que me dizia mais ou menos assim, Roberto, eu não acho justo vocês defenderem o endurecimento da repressão ao crime, porque o Brasil é um país pobre, as pessoas não têm acesso à educação, então você imagina as pessoas das comunidades, não têm educação, não têm oportunidades, acabam indo para o crime e eu fiz a pergunta, eu perguntei o seguinte, mas os chefões dessas facções criminosas, eles lideram organizações altamente complexas que fazem toda a cadeia de importação de drogas, de armas, corrompem pessoas, formam quadros, é óbvio que essas pessoas são altamente educadas, muitas delas inclusive vêm de classe média, ou de classe média alta. E aí eu fiz uma outra pergunta, essa história de dizer que a gente não pode ser duro com o crime por causa da falta de educação, a maioria das crianças, dos jovens e das pessoas que moram em áreas pobres é honesta. Aqueles que fazem opção pelo crime são uma minoria e essa minoria oprime a grande maioria de pobres honestos. E aí a pessoa que estava conversando comigo não teve muito para onde correr porque ela foi confrontada com essa realidade. Essa realidade, Caniato, ela não está presente na forma com a qual a maioria da mídia informa sobre segurança pública. O melhor exemplo é aquele caso clássico do bandido, um criminoso que tinha 17 anos, com uma arma, ele tenta assaltar um policial de folga no ônibus, o policial consciente de que ele, sendo policial, e se ele for identificado, ele vai ser executado, o policial, usando toda a sua técnica, toda a sua perícia, reage e mata o bandido. A manchete no dia seguinte, invariavelmente, é uma variação do mesmo padrão, jovem, cheio de sonhos, assassinado por policial. Como é possível que alguém que tenha responsabilidade de entender a realidade e explicar a realidade para quem está assistindo, ouvindo ou lendo, escolha colocar o caso dessa forma? Eu citei outro exemplo aqui, eu encorajo as pessoas a irem na internet e pesquisarem o sequestro de um ônibus que aconteceu na rodoviária do Rio de Janeiro, um homem entrou armado, aquilo ali poderia ter terminado de uma forma terrível, mas os negociadores da polícia do Rio de Janeiro foram lá, resolveram o sequestro e ninguém foi morto como consequência da ação da polícia. No dia seguinte, a manchete do jornal não incluía o nome polícia, era como se o sequestro tivesse se resolvido sozinho. Então, imagine, Canhato, como se sentem os policiais, como se sentem aqueles policiais que eu contei aqui outro dia da ação e que eles ficaram negociando com um pai que tinha duas filhas em seu poder e que terminou degolando as duas filhas. Imagina você voltar para casa depois de presenciar uma cena dessas, você volta para a sua família e quando você liga a sua televisão, liga o rádio, abre o jornal, você vê a sua instituição, você vê a sua profissão classificada como tóxica, negativa, preconceituosa, você vê altas autoridades dizendo o melhor é acabar com a polícia, o melhor para desarmar a polícia, vamos dar pistolas d'água para a polícia, só falta isso, vamos trocar esse negócio de arma de fogo, os bandidos tem fuzil de guerra, mas a polícia eles vão usar pistola d'água que é para ver se acaba com a violência para encerrar, Canhato, não é um trabalho sério, quando a gente dá chance para que as pessoas expliquem a realidade, o que a gente ouve é isso que o governador Caiado disse, essa é realidade, um trabalho a ser feito contra essa crise de criminalidade sem fim tem que tomar como exemplo o trabalho que está sendo feito aqui no estado de São Paulo. não é? Não é?